Como é que é malta? Vamos lá para mais uma desloubagem, tu vens sempre com o cara a pensar, vens sempre com o cara a pensar, na noite anterior vais sempre a má vida, vocês querem que o Gil e o Madrinha, o homem não consegue, é muita má vida, olha para a carinha dele, acordei agora, acordei agora, daqui a bocado, daqui a bocado, daqui a bocado, mais uma vez fui pescá-lo e tentava a dormir, malta, vou agora para o autódromo, estou a achar estranho, não ser o nosso campo, mas como eu anunciei, o campo, é um onde, é um onde, é um onde, é um onde, o campo não ficou pronto, então olha, eu tenho que cumprir a palavra com o Carlos da CPA Automotivo e não vamos de campo, vamos de onda, o Honda, como vocês sabem, não está minimamente preparado para aquilo, tentei dar um jeito com a C2 Racing, não está bom nem está mal, está na mierda, está na mierda. Vocês vão notar uma diferença de andamento em relação ao campo, porque o campo eu tenho só para aquilo, e isto é um carro dia a dia, está-me a gostar um bocado de estragar, mas eu sei que ele vai estragar, portanto, vamos tentar só durar mais tempo. Ou seja, morrer a lutar, olha, mostra aqui isto aqui a malta, vamos estrear aqui o capacete que o meu amigo Gil me ofereceu nos anos, eu acho que vocês ainda não viram, é pena, olha para isto, deixa ver aqui de longe, senão a malta não sei o que ver, olha para isto, olha para isto, com o meu amigo Gil me ofereceu, é pena que agora não condiz com o carro, agora não condiz com o carro, mas pronto, malta, eu não sei quantos vídeos vou lançar, quantas sessões vou fazer, mas pronto, começa aqui o track day, agora não sei, sim, vai ser para andar e vai andar, não sei se vou fazer um vídeo, dois vídeos, três vídeos, vamos ver como é que corre, agora, olha aí, 1, 2, 3... Gaaaaaas! E canto da gás? É que a volta logo relou, é que a volta logo relou, é? Bem malta, vamos já para a primeira sessão, de estar, andar com cuidado, que eu não estou com muita confiança na peça. Isto é bom. É bom, é. Aqueceu o ixo. 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 E a travagem, viu? Já está a fadigar, ainda agora entraram-se em pista. É lá de porta. Tem que ir a tirar bem em porta, viu? A potência que é fina. É muita potência para aqui. Como é que não é questão de ser muita potência? Eu não tenho o carro preparado para aqui. Está bem? Está bem? Está bem, está bem. Tem que baixar o carro e está com suspensão alta o dia a dia. Nem podes pisar-se. Nem podes pisar a fronte lá. Mas isto puxa com o meu caralho. Isto puxa com o meu caralho. É só um piso de patina. Sim. Tem que travar muito mais cedo, não é? E mesmo assim estão senti-los a fadigar, meu. É. Mas a velocidade é diferente. O outro faz 200 e este daqui, vai ver-se. Isto puxa com o meu caráter, não é? Dá de pica. Pouca puxa, mas... Este dá a ponta para ele mesmo. Não pode. Posso pisar? Parece que tem um enlástico. Olha, eu comparei-se. Igual ao que tipo tiveste. Sim. Adoro este carro. Já conheço-me também este aqui. Como tu estás no campo na reta da meta, este aqui passa... Bem tranquilo. Pela... 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 É que isto puxa com o meu caráter. Estou a patinar? Sim! E em trás? Vai sempre a querer escraver, não é? Vai sempre a querer escraver, não é? Tens de ir a tudo de usar, não é? Olha, andamos é sozinhos na pista! Sim! Vai aí quanto eu faço! Vamos lá! Estou a travar super cedo mesmo! Super super cedo! Agora com o patrocinador do SACS! O SACS não veio! O SACS ficou no estaleiro! Ficou no estaleiro! Para a próxima vem! Vamos dar uma voltinha de onde? Bora nessa! Já sabes é que com este andamos mais devagar! Travamos mais cedo! Mais devagar com este! Não me acredito! Não me acredito! Para aqui é que o SACS é bom! Não é este! Não me acredito! Vamos é fazer sauna! Vamos subir! Tem no D2? Sim! Só que com o carro é no dia a dia, nem tive tempo de baixar! Nem gosto! A travagem! Com as jantes assim fechadas! Esquece! Dá as duas voltas! Fadiga logo! Não tem nenhuma referência nenhuma! Estás a ver? Não arrefece! Não arrefece mesmo nada! Vê que tem trazido as outras jantes mais abertas! Isto dá esticão! Isto já dá esticão! Não tem nenhuma demora... Não tem nenhuma demora! É um só prazer! Não tem nenhuma demoração! Só de vergonha! Não tem nenhuma tremenda! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?